A autobiografia do Rod Stewart é uma das coisas mais engraçadas que eu já li, porque ele como bom escocês e tem aquele humor britânico, ele se auto sacaneia o tempo inteiro e de uma maneira muito sincera. Quando você pega, vamos para o cinema, qual é a cinebiografia mais sincera que você já viu do que Ray, a cinebiografia do Ray Charles? Mais sincera que aquela, não tem, não tem cara, e outra, o consultor do filme foi o próprio Ray Charles, ele falou não, ah mas aquela parte que você fala da heroína, não, tem que colocar, foi a minha vida, isso desgraçou a minha vida, tem que colocar, qual é a pessoa aqui no Brasil, qual é o artista aqui no Brasil? Tem medo e não, não sei, você pega a autobiografia do Erasmo Carlos, é um cara genial, mas assim, aquela autobiografia nitidamente não foi escrita por ele e ele tirou dali tudo que de ruim aconteceu com a carreira dele, então vira uma biografia, o que a gente chama de biografia chapa branca. E aí você vai ver os filmes também, os filmes dos, das personalidades que a gente gostaria de ver, né? Uma vergonha, o que a Globo faz. O Tim Maia, da Elis, que mais? Isso é episódio da Malhação, parece episódio da Malhação. O do Renato Russo, né? Uma vergonha, o do Cazuza. Do Cazuza, não mostrou nada, não mostra a relação dele com o Neymato Grosso. Nada, nada. Aí quem não conhece não entende quem é aquele cara, né? Nada. E se é do Lobão, talvez é um cara que, o Lobão acho que é o mais próximo da biografia dele. Não, não, não. Você acha que não também? Você tá falando o quê, em termos de livro? É, de livro. Talvez tenha sido o mais próximo. O mais próximo. Talvez. Porque ele começa já cheirando cocaína no caixão do amigo Moro. É. Que talvez outro cara não colocaria, né? Então, existe na cultura brasileira essa sanitização da biografia. Isso é um absurdo. E isso também é um reflexo. A do Roberto Carlos, que foi proibida de sair. Que é um livro brilhante. Você leu? Eu tenho o primeiro. Não existe mais. O que foi proibido. Não. Foi recolhido o livro. Eu tenho o livro. E o livro do Paulo César Andrade é um livro... Mas o que é ruim pra ele? Mostra ele como uma pessoa ruim? Ou mostra ele mais humano? O que incomodou o Roberto Carlos, bicho, foi a... A amputação da perna. Não. Isso foi o menor dos problemas. Não. Foi os dias finais da Maria Rita. Da mulher dele. É mesmo? É. Mas por quê? Você leu o livro, porque é... Nada. Nada. Nada demais. Nada demais. Só por ter contado. Só por ter contado. E o Roberto Carlos vive, infelizmente, numa bolha. Uma bolha desconectada da realidade. Ele ainda diz que está melhorando lá do transtorno obsessivo compulsivo. Espero que ele tenha melhorado mesmo. Mas o Roberto Carlos vive numa bolha de realidade. Fora, uma bolha paralela. Fora, uma bolha de realidade.